Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Bill Gates. Olha só, foi logo. Desperto. Ai, agora no momento eu não sei. Tela Switch. Tela Switch. Estamos aqui no Pôr do Sol. Estou aqui com... Ana Alice. Luciana. Edson. Vocês são de onde? Gravatar. Gravatar, Pernambuco. Qual música que melhor descreve a vida de cada um? Eu não sei. Coldplay. Viva lá a vida. Ai, eu gosto muito de uma de Coldplay também. Como é o nome que eu gosto? Yellow. Não, eu gosto de Clocks. Clocks de Coldplay. Para mim também. Se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você convidaria para esse jantar? Eu convidaria Jesus Cristo. Eu convidaria meu pai, que eu perdi esse ano. Queria revê-lo. Estou com essa saudade. Quer falar o nome dele? José Lázaro. Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Eu não. Não. Não sei. É um filme da sua vida para a sua família, sim. Entendi. Sim. Sim? Você não? Não. Não. Vocês dois que falaram não, por um milhão de reais, vocês faziam esse filme sem corte algum? Não. Não. Fala aqui para a gente. Ao turismo que está chegando hoje aqui no Porto do Sol, o que vocês falaria para ele? Vocês como turistas. Para se contemplar as maravilhas de Deus. Inclusive, é a segunda vez que a gente veio exatamente para ver o Porto do Sol. Infelizmente, hoje não conseguimos. Está um pouco nublado. Está um pouco nublado. Mas, assim, a experiência é incrível. Da outra vez a gente viu bem nítido. Hoje, mesmo não vendo, só vendo umas partezinhas dele, mas mesmo assim é muito especial. É único. É único. Foi quando eu percebi que nada se repete da mesma maneira. Então, você tem que aproveitar intensamente. Sabe? E mesmo, assim, tocando a música, você está com quem você ama. Tudo isso fez especial mesmo, não sendo como eu esperava ver o Sol. Mas Deus me mostrou outras coisas especiais também. Isso de, tipo, você sempre ter alguma coisa para romantizar, ver, assim, e ficar alegre. Qualquer detalhe, assim. Fala aqui para a gente. Qual é o teu sonho, o sonho de cada um, hoje? Começando com você. Acho que... Não sei se é feliz sempre, assim, conseguir ser uma pessoa... A pessoa que eu sempre quis. Não especificadamente uma coisa, entendeu? Mas, em geral. Qual é o teu sonho, hoje? Hoje, para mim, eu sou muito grata, muito feliz com o que Deus me deu. Mas, assim, ainda falta uma parte que é a minha questão profissional. Então, assim, eu estou tentando me dedicar a estudar para conquistar uma profissão que eu almejo. E eu ver meus filhos crescer profissionalmente, conhecer meus netos e poder levar a Palavra de Deus para outras pessoas. E você que não é inscrito no canal, se inscreve. Já eu sou o Zui. Vem comigo. Vem.